Oi? É, vamos ver se vai dar certo no início, né? Para o secretário. A gente tem dois lançamentos que estão contabilizados aí com uma quantidade de 60 pessoas. Um está cobrando R$ 27,00 por pessoa, e o outro está cobrando R$ 19,77. Há uma diferença, mas o que eles estão oferecendo aqui, na verdade, são muito parecidas. Eu vou até pedir para a Magacé já encaminhar isso para todo mundo, isso está em meio digital, né? Eu queria primeiro avisar vocês, para depois a gente já ver, e aí a gente vai se comunicando durante essa semana até para a gente ver se fecha isso até o final dessa semana, no máximo, o início da hoje. Então, isso também poderia ser programado. É, isso daqui, por exemplo, vai R$ 20,00 em vez de 60 pessoas, vai dar R$ 1.200,00, o valor total. Se há condições, exatamente, não todas as entidades, a gente sabe que algumas entidades são as universidades, é uma coisa complicada, principalmente o único. Mas, já foi solicitado, inclusive, pelo pessoal da... A área está bom, bem, bem, bem mal. O pessoal, inclusive, da PUC, do TFG da PUC, está trabalhando na questão de via fotos, estão trabalhando com esse tema. Então, eles acharam até interessante perguntar se eles puderam participar. Lógico, vai estar com o que tem assento, o conselho tem conselheiros, vão poder participar. Então, nesse sentido, eu acho que vai ser bem interessante a gente fazer esse primeiro. até porque o convite do secretário específico é que ele é o coordenador do Executivo do Projeto Viracomus. Ele é a voz do Executivo, junto, está sendo relacionado ao... Pode passar. Então, por isso, a presença dele. Ok? Algo mais? Alguém deseja a palavra? O projeto... O projeto... O projeto... O projeto 13-13. Então, esse 13-13 está com o grupo bom. Ah, tudo bem. Primeiro comunicado, que amanhã, segundo eu sou, está aqui para confirmar, mas parece que é isso mesmo, o prefeito sanciona às 15 horas perante o Conselho de Deputação a nova lei que estende a deputação de saúde social para tudo que é a política municipal. Sem verão. Perante o Conselho de Deputação. Ah, é? Lá, Lá... Lá, Lá... Às 15 horas. Aqui, no lado... Não. Lá, Lá... Lá, Lá... Lá, Lá... Lá, Lá... Feito isso, então, encerramos mais uma reunião. Muito obrigado a todos pela presença. Lá, Lá, Lá... Voltamos, senhora.